Olá, tudo bem? O editorial da Folha de São Paulo de hoje, dia 21 de janeiro de 2019, traz uma interessante reflexão sobre o Instituto do Pli Bargain, o Acordo de Não Persecuição Penal. Esse tipo de acordo, esse tipo de consenso no processo penal, vem sendo discutido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pretende apresentar um projeto de lei que o introduzirá no Código de Processo Penal. Esse parece ser um caminho sem volta, parece ser um caminho sem volta. O consenso no processo penal parece ser um caminho sem volta. Porém, o Pli Bargain traz muitos riscos. Primeiro, existe a questão da violação de direitos e garantias fundamentais do acusado. Por quê? O Acordo de Não Persecuição Penal, denominado Pli Bargain, é a imposição de uma pena sem processo. Existiria uma negociação entre o Ministério Público e a Defesa, onde chegaria um acordo de uma pena menor do que eventualmente a existente no processo e levariam esse acordo para homologação do juiz. Então, dessa forma, você teria uma pena sem um processo, o que poderia levar a uma violação ao direito de defesa, ao direito ao contraditório e ao devido processo legal. Mesmo nos Estados Unidos, onde esse acordo já existe há muito tempo e é plenamente aceito, existe o problema da condenação de inocentes. Por quê? Muitas vezes é muito melhor você fazer um acordo, buscar um acordo, uma redução de pena, do que deixar correr o processo onde existe a possibilidade de que a pessoa, mesmo que inocente, seja condenada. E isso é um grande problema. O outro problema é um problema de ordem mais prática, de ordem de como funcionam as coisas aqui no Brasil. E a grande questão aqui é a questão ética. Como se comportará o Ministério Público nessa questão do acordo de não percepção penal? Será que o Ministério Público atuará de forma ética, fará uma acusação ética, não irá exagerar na acusação para tentar um acordo melhor, para tentar um acordo eventualmente melhor? A gente sabe que nos Estados Unidos, se o promotor, se o prosecutor de alguma forma erra a mente, faz alguma coisa errada, ele é punido. Mas aqui no Brasil, em regra, os membros do Ministério Público não são punidos. E muitas vezes não atuam de forma ética. Então isso aí pode gerar um resultado perigoso na prática. Pode gerar uma consequência perigosa. Outra questão que também é de ordem prática, é como as coisas funcionam aqui no Brasil. A gente pensa, bom, vai instituir o plie-bargain aqui no Brasil, vai negociar a defesa, a acusação, vai chegar a um bom acordo, levar para o juiz homologar depois. Só que na prática, o que vai acontecer provavelmente, é que vai ser igual acontece com a transação penal, o PMB vai chegar a falar, o acordo é esse, você aceita ou não. Falar para a defesa, aceita ou não. E às vezes até fazer audiências coletivas, de plie-bargain, senta um monte de gente no auditório, pessoas cometeram o mesmo crime, daí o promotor fala, a pena para vocês é essa, aceita ou não. Quer aceitar, vai para a direita, quem não aceitar, vai para a esquerda. E é isso. Então você vai ter um problema prático. E talvez um outro problema também, seja uma questão para a advogacia criminal, ainda que essa questão da negociação, do plie-bargain, do acordo de não-persecução, seja um novo ramo para a advogacia criminal, se acontecer nessas questões práticas que eu falei, no fundo, a advogacia criminal será prejudicada. Porque vai diminuir o ramo de atuação do advogado criminal, especialmente do advogado criminal mais novo, aquele advogado que está começando. Por quê? Porque os crimes que serão abarcados por esse plie-bargain, por esse acordo de não-persecução, geralmente vão ser aqueles crimes não-econômicos, aqueles crimes mais simples, furto, roubo, lesão corporal, eventualmente o tráfico de drogas, aqueles casos que a pessoa é presa em flagrante, em que compensa já negociar a pena. Então isso aí vai retirar a atuação do advogado criminal, porque se o acordo vai estar pronto já, e não tem negociação, não tem porque a pessoa contratar um advogado para tentar abrigar um acordo melhor. Então é isso que eu penso sobre essa questão, é uma questão bastante complexa, mas para mim parece ser um caminho sem volta, os advogados, se for aprovada essa lei, os advogados terão que se adaptar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês acompanhem aqui a gente no nosso canal. Muito obrigado, até mais! Obrigado!